A outra parte da rádio que é o coração, nada funciona numa emissora sem a música, né? Realmente, realmente, o Barbosa, que é da Barbosa? Esse é o Renato, ele é programador de uma outra emissora que faz parte da Rádio Alegria também, que é a Rádio 99.9 FM. Renato, conta alguma coisa sobre a Rádio 99.9 para nós aí? Estilo o que, Dona? Estilo, a que tipo de ouvinte que atinge a emissora, né? A Rádio 99.9 FM foi colocada como uma rádio, uma rádio dirigida a um certo público, né? Uma rádio com uma alegria, que dirige-se a todo o público nela, assim, em geral. A Rádio 99 já é uma rádio, vamos dizer assim, elite, né? É uma rádio, vamos dizer, uma rádio cidade melhorada, uma rádio, uma rádio, uma rádio melhorada. É uma paca-prega. A maioria da programação da Rádio 99 é feita com disco laser. Praticamente 60% da programação é disco laser. Por aí a gente vai atingindo, né? Toca Lulusan, toca Fine Young Cannibals, toca Crosby Stuart Nash & Young. Eu acho que é isso aí, Dona. Isso aí é a Rádio 99, que é integrada ao grupo Total Comunicações, juntamente com a Rádio Alegria, né? Então você pode ver aí, tem tudo que é disco misturado, rock, tem samba, tem carnaval, tem tudo aqui, sertanejo, né? Pode ver, tem disco sertanejo, né? Outro lado aqui, ó. Está tudo misturado. A gente se acha, a gente programa duas emissoras de rádio.